Estou aqui na Nissei, que é especialista em tecnologia, qualidade japonesa. Vamos ver preço de smartphone e alguns produtos que os brasileiros estão procurando bastante agora. Esse calor danado, o pessoal está querendo trocar smartphone, quer ficar em casa jogando game e está querendo ficar brincando com imagens aéreas. Bom pessoal, eu tenho aqui os celulares da OPPO, que tem garantia no Brasil de um ano. Eu acho isso um referencial danado. E eu quero indicar para vocês dois modelos campeões de venda, o OPPO A78 e o Reno10. O Reno10, eu sou suspeito de falar porque o aparelho é muito bom. Está aqui na mão da minha esposa, para não falar que é mentira. Mostra o Reno10 aí, amor. Vamos começar pelo A78, que é um outro aparelho incrível, na faixa dos 172 dólares você encontra ele. Vamos ver aqui agora o Reno7, eu tenho a partir de 280 dólares. E o Reno10, que é o aparelho topo de linha da OPPO comercializado aqui no Paraguai. Ele tem outros modelos comercializados na China, até porque ele é o modelo mais vendido na China. Todos que você comprar aqui tem garantia de um ano. Esse está saindo por 322 dólares. Você não vai se arrepender se você comprar esse aparelho aqui. Tem um card aqui em cima que eu faço um review e uma análise completa desse modelo. Luciano, drone baratinho para eu poder brincar agora. No verãozinho eu vou para a praia, tenho esse modelo aqui, o XT1, apenas 29 dólares, gente. Um drone muito baratinho, muito barato. Está vendendo demais para o pessoal para brincar. O cara não quer investir um dinheiro alto, brincar de drone, até porque muitas pessoas acabam entrando nesse rumo e acabam deixando o drone guardado. Se você quer drone à vera, aí você tem que investir no DJI, que são os modelos que são profissionais. Aí você tem toda a linha completa, inclusive se você quiser comprar só o controle RC vende separado, tem tudo aqui. Agora a parte de game, férias, nada melhor do que você jogar, né? E se a gente falar em jogar, todo mundo quer o PS5, saindo a 587 dólares. Eu paguei na promo aqui na Nissei, consegui por 500 dólares, foram 80 dólares de desconto. Se você precisar trocar os controles, a partir de 64, você vai ter toda a linha original do PS5. Mas eu não quero um PS5, Luciano, eu quero ainda um PS4, você tem ele a 370 dólares. Todos os games aqui você encontra também, ó, o Nintendo Switch, eu tenho ele a partir de 290 dólares. Já é mais portátil, mais cara de verão pra tu jogar. E aí? E verão combina com smartwatch. Você vai ter vários modelos e designs diferentes, ó. A partir de 56 dólares você tem esse modelo, com a pulseirinha vermelha, verde, preta, são várias as cores. Você tem esse daqui, ó, o GT2 Pro, saindo por 164 dólares. Esse modelo aqui. Participe dos nossos grupos, os links estão aqui na descrição. A gente vai ajudar você a montar o seu roteiro de compras aqui no Paraguai. E o seu roteiro de turismo, de passeios em Foz do Iguaçu, tirando todas as suas dúvidas de forma totalmente gratuita. É uma comunidade incrível, onde a galera se ajuda bastante. E tem a Juliane, lá da Lomar Turismo, que auxilia você a comprar e a montar o seu roteiro. Bora, 2024? 2024 tem muita novidade chegando aqui no canal Mário de Tereia. É só você ficar ligado em todas as redes sociais da Licei, que eu vou deixar marcado aqui também. Porque aqui é referência em tecnologia em loja aqui no Paraguai. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.